Os teaser trailers do Star Wars costumam começar assim Silenciosos Aí de repente já começa Meu Deus Que que é isso? Tipo um robô que nem o R2 Atenção, invasão, uma coisa mais Nova personagem O X-Wings, só de ver os X-Wings já deu emoção E essa cena? Olha a espada, essa espada assim, meu Deus A música e a melhor nave do mundo Essa tomada Olha que demais O voo Será que o Han Solo está dirigindo? Pilotando né? Incrível, incrível, incrível É muita emoção né, muita emoção A força está conosco Finalmente Tchau Tchau